E aqui o primeiro vídeo de dezembro com o Rafael, o príncipezinho. E aí Rafael, é você, são que horas agora? São 11h40 e o Rafael totalmente acordado, é isso? Cada vez mais bochechudo, cada vez mais bochechudo. E aí Rafael, e aí Rafael? Olha, pega alguma coisa para as câmeras. E essa boquinha? Esta boquinha, hein príncipezinho? Hein Rafael? Príncipezinho lindo. É? Ixi! Rafael! É o Rafael, só olhando para os lados, olhando tudo. Com aquela cabecinha baixinha, ele não para, né Rafael? Os olhos dele são cada vez mais vivos. E esse barulho, Rafael? O que é esse barulho, hein? É ruim. Hein? Tá falando o que, Rafael? Tá falando? Hein? O que é esse barulho, Rafael? Tá rindo? Hein? Vai, fala. Papai! 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 É o príncipezinho. É! Faz muito mais ruído isso, Rafael. Mas olha tudo esse menino. Olha a linguinha dele para fora. E essa linguinha para fora, Rafael? Hein? Lindão. Espirrar? Vai só sonar. Ah não, abrindo a boca de sono. Olha aí. Tá com sono, Rafael? Me diga, Rafael. Hein? Hein? É o menino? É o menino. É o príncipezinho, Rafael. É o príncipezinho, Rafael. Olhando tudo, mas é curioso. Não para esse cabeça só olhando a casa. É muito curioso esse filhão. É muito curioso. Fazer a segunda parte do vídeo. Vou parar esse para ligar para o outro. Espera aí.